Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Juca Brasileiro e o Hino Nacional, de Patrícia Angel Seco, por Bisnagas Kids. Olá, amigos! Eu sou o Juca Brasileiro e adoro tudo o que diz respeito ao nosso Brasil. Estou aqui para falar um pouco sobre o Hino Nacional Brasileiro, um dos símbolos de nossa pátria. Você sabe o que é o Hino Nacional? É uma poesia em forma de música que representa o nosso país. A letra do Hino Nacional Brasileiro é de Joaquim Osório Duque Estrada. E a música de Francisco Manuel da Silva. Por ser um pouco comprido, com estrofes parecidas, muitas crianças se confundem quando o cantam. Por isso, este livro traz a explicação das estrofes, numeradas de acordo com a primeira página. Ah, sim! Eu estou aqui para mostrar que o nosso Hino pode ser aprendido com muita facilidade. As partes que chamamos de refrão são as que se repetem com mais frequência e as que lembramos com mais facilidade. Estrofe 1 Nosso Hino começa fazendo-nos lembrar de quando Dom Pedro I declarou com um famoso grito a independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Estrofe 4 O Brasil é belo, é forte, repleto de riquezas naturais. E o nosso povo é maravilhoso. Então, um futuro grandioso de nossa pátria foi aí comparado ao tamanho do seu território. Refrão 2 Brasil Brasil, ó pátria amada, entre outras mil terras, somente tu és nossa terra adorada. Entre outros muitos países, somente tu és nosso país. Brasil, nossa pátria amada, é a mãe gentil dos filhos deste solo, de todos os brasileiros. Estrofe 5 Nossas matas, florestas e animais são maravilhosos, assim como nossas praias e mares. Por isso, o nosso país é considerado uma joia brilhante e preciosa. Estrofe 6 O hino aqui fala novamente das riquezas naturais do Brasil e de toda a vida protegida em seu território. Refrão 1 Oh pátria amada, entre outras mil terras, salve, salve Estrofe 7 Brasil de amor eterno, seja símbolo Uma garota, setas e estrelado E diga o verde louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Oh pátria amada, adorada, viva, viva! Brasil, sua bandeira estrelada é símbolo de amor eterno E suas cores verde e amarelo significam paz no futuro e glória no passado Estrofe 8 Mas se o uso da força for necessário para que se faça justiça, Brasil, tu verás que os Teus filhos que te adoram não fugirão da luta Não temendo nem mesmo a própria morte Clava é uma espécie de arma antiga Como um bastão daqueles usados pelos homens das cavernas Refrão 2 Brasileiros, como nós que nos orgulhamos tanto de nossa pátria Podemos expressar todo esse orgulho cantando nosso hino Bem alto, bem forte, retumbantemente Agora só falta a última dica Para não confundir a quarta estrofe da primeira parte Com a quarta estrofe da segunda parte Lembre-se sempre da frase Um sonho de amor Na primeira parte A quarta estrofe começa assim Brasil no sonho e desce o raio vivo Na segunda parte O primeiro verso da quarta estrofe diz Brasil de amor eterno seja assim Viu? Um sonho vem antes na primeira parte E de amor depois na segunda parte Não dá para errar Fim Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu joinha Até a próxima!